Vamos de falda de volta. Hoje a gente vai falar sobre roupas de brechô ou bazar, né? Então, vou começar por esse blazer aqui, isca de giz. Olha pra vocês verem, não tem nenhum defeito perfeito. Esse blazer deve ter sido usado poucas vezes. Eu comprei ele por R$3,00. Tinha calça também, só que eu não quis a calça, porque eu tenho uma dificuldade com calça social. Mas o conjunto ia sair a R$5,00. Outra peça bacana que eu comprei foi essa jaqueta jeans. Ela não foi tão barata quanto o blazer isca de giz, mas também, olha, bom estado de conservação. Eu comprei por R$15,00 essa jaqueta. Outra peça que eu comprei foi R$10,00. Essa foi num bazar perto do meu trabalho, olha. Só que ela não tinha esses botões. Tive que mandar pra costureira pra colocar os botões. Ficou muito bonito. Não é um jeans, é um tecido parecendo jeans. Vou pausar. Essa vermelha, ela foi R$3,00 também. Parece que não foi usada. Parece que ela foi doada nova, porque elas ganham muitas... Elas ganham muitas... Vamos falar doações. E aí parece que essa roupa que a pessoa comprou e não quis usar. R$3,00. Essa outra peça é um blazerzinho preto. Ele foi R$5,00 também. Essa de baixo não é de bazar, não. Mas muito bonito. Acho que valeu a pena. Eu tô usando ele muito. Ele tá um pouco pequeno pra mim, mas só que eu tô usando assim mesmo, tá vendo? Uma coisa que ele tem por dentro é só um descosturado. Mas muito bonito. Essa jaqueta é linda. Olha os botões dela. Ela foi R$3,00. Quando a menina me falou R$3,00, eu falei, não acredito. Aí esse dia eu comprei muita coisa. E elas já me conhecem, então elas já sabem mais ou menos as coisas que eu gosto de comprar. Valeu super a pena, olha. Aí eu dei uma boa lá. Todas as peças eu lavei de novo aqui, olha, de detalhe. Nossa, eu tô apaixonada com ela. Muito bonita. Outra peça que eu comprei, isso aqui era um sobretudo. Até a parte de baixo. Aí eu cortei aqui, porque ele tava apertado. E vou mandar fazer a bainha. Essa foi R$5,00 e o sobretudo. O jeans dele é meio, tipo meio velho. Aqui tá vendo a linha marrom. Mas também ficou bonitinha no corpo. Isso aqui é uma camisa, né? Esse preto e branco, mas também muito bonito. E essa que tá aí embaixo, eu comprei em outro bazar. Esse foi do da Igreja Católica. Esse foi de outras meninas de uma fraternidade que elas fazem aqui. Essa aqui eu usei muito quando fez bastante fria, essa marrom. E essa preta e branca fica linda no corpo. Essa pretinha aqui, ó. Ela foi R$3,00. Gente, tecido muito nobre. Só que tem um pequeno problema. Ela tá um pouco apertada pra mim, mas é muito bonita. Então, no bazar, vale a pena quando você for comprar esses tecidos nobres aqui. Se você for numa loja comprar uma peça dessa, sai muito caro. Outra peça que eu estou apaixonada é esse blazer aqui. Gente, muito lindo. Até agora, é por dentro, ele tá um pouco descosturado. E essa peça que tá aqui embaixo também, ó. Eu comprei no bazar, mas não usei. Não fez frio o suficiente pra mim usar essa de baixo. Mas esse blazer é lindo. Foi R$3,00 também, tá? Essa peça foi R$3,00. Ela tá um pouco larga em mim, ó. Mas como vocês podem notar, não tem nenhum defeito. Ela tá com umas manchinhas, mas aí eu lavei e saiu. Foi até a moça que escolheu pra mim. A gente fica lá junto, aí a moça, olha, acho que essa aqui te serve e tal. Aí a gente troca, pega uma pra ela, pega uma pra mim. Então, essa aqui foi R$3,00. Já essa peça eu comprei, mas assim, eu usei poucas vezes. Não gostei muito, mas é uma peça diferente. Foi mais caro também, ela foi R$5,00, tá? Esse short, na verdade, era uma calça. Aí eu cortei. Ela foi R$3,00 também. Aqui dentro, mostra que ela é importada. Parece que é da Itália. Aí vem até uns tamanhos diferentes. Aí eu olhei, achei que me serviria e ficou um pouco larga. Mas como short, aqui até dei pinças nela. Como short, ela ficou super confortável. E fiz esse leve desfiado aí. Ficou bonitinho, gostei. Por R$3,00, você vai comprar um short desse aqui. É muito mais caro. Outra peça que eu comprei foi essa por R$3,00. Também foi da Fraternidade. Olha só, não tem nenhum defeito. Não tem nem fio puxado. São peças novas que elas... Algumas peças são novas que elas ganham e revendem. R$3,00 essa daqui. Tchau. 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 Então, me despeço, fiquem com Deus e até a próxima.